Olha, eu acho que não existe nada que você resolva com uma boa conversa. Se ele queria uma dedicação integral e você não queria dar, será que não dá para vocês sentarem civilizadamente, bateria aquele papo, tomando um chupinho, um chá, um café, e chegarem a um meio termo? Façam um acordo. Ele pede menos atenção e você também dá um pouquinho mais do que você dá. E aí, um dá um passinho para cá, o outro dá outro passinho para lá, e quem sabe você já não chegou a um acordo. Não vai acabar por causa de uma bobagem dessa. Tudo tem jeito, só o que não tem jeito é a morte.